Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui em FalaGratiano trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Counter-Strike Go aqui jogando em Monastery, essa fase que eu acho do caralho, porque dá pra você fazer macaquice pra caralho mato canago, mato canago, mato canago, mato canago, mato canago, e porra, dá pra fazer macaquice pra caralho nessa fase, e é muito bom matar os outros na faca nessa fase aqui você pode sair que nem um macaquito, e tem um canago ali, tem um canago ali ah, que merda opa, 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 opa ah, eu vi você no minimapa, viado galera opa, vai vim cara aqui ai, filha da opa, peguei haha, viado, se fuder ah, mano, fala sério, custava nada vamos lá galera, tem novidade boa vindo ai, tá, tem novidade boa é, não estranhe o vídeo, tá, no, 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 nada, porque, assim, não falar com uma certa atualidade galera, eu to gravando esses vídeos aqui, eu to deixando o mais adiantado possível pra, pra só, né, pra não deixar mais o canal sem vídeo eu to pretendendo lançar, no minimo, um vídeo por dia, quem sabe futuramente aumentar até é, essa quantidade ai, quem sabe lá, não sei se eu consigo chegar a um David Jones da vida de mandar sete vídeos por dia porque, caralho, é preciso muito comprometimento com, com o canal, é preciso sabe, é, e tem muitas outras coisas pra fazer galera, e, não que eu esteja dizendo, entendeu, é, é foda, é foda, eu tiro meu chapéu pro, pro David Jones, tipo, ele conseguir fazer todas as coisas, é, como o pessoal deve tá sabendo ai, David Jones tá pra casar, ou casou, não sei direito, é, e conseguir o comprometimento que ele tem com o canal, tá, que fique bem claro isso aqui, é, então eu já tô adiantando, um, alguns vídeos ai, pra, que o canal não fique mais sem vídeo, tá, então, se, se tá gostando da, da ideia, dá um like pra nós, tá, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, vou tentar fazer o máximo que eu posso, então, o que o meu hardware também, eita, eu vi você aqui, Candango, eu vi você aqui, ah, filha da, tá, o que o meu hardware consegue, tá, então, eu não posso dar um passo maior que a minha própria perna, e assinar o meu próprio atestado de morte, aí, prometendo, já prometi, acho que eu já prometi até demais no canal, sem conseguir cumprir, então, um, chega de promessas que eu não cumpro, beleza, e galera, é, se você tá vendo esse vídeo aqui, tá, é, eu vi você ai, Candango, você nunca não vi não, rapaz, mas, apesar de terem roubado o meu kill, eu vi, ó, o cara lá, tentando matar os outros na faca, essa fase aqui é uma delícia pra matar pessoas na faca, velho, eu não tô matando, porque eu tô tentando fazer o vídeo o melhor possível, né, se você, opa, opa, olha a faca, olha a faca, olha a faca, que merda, hein, porra, ah, cara, podia te matar na faca, ia ficar lindo, lindo o vídeo, sério, eu não consigo matar ninguém na faca, essa porra, cadê os caras, galera, se vocês estão vendo aí, a minha crosshair, tá, e quiser uma crosshair parecida, vale lembrar, que eu fiz um vídeo, como modificar a crosshair, com o aplicativo que o mano Tyrone achou, então, vá lá, dê uma olhada no vídeo, e se gostar, dê aquele like, e se não é inscrito no canal, você se inscreve, já aproveita, já deixo aqui, o meu pedido, e, fudeu, tem muito cara ali, já deixo aqui o meu pedido, pra que vocês façam isso, nesse vídeo, também, velho, caralho, nego levou, dois tiros, foda, não morreu, não vai, fio, desculpa, tem cara já na bereta, puta que pariu, e eu ainda tô aqui na 12 moscando, opa, valeu, bateu o líder da equipe, ótimo, vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos, o importante é que pelo menos o time ganhe, na verdade, não, na verdade, não, eu queria ganhar esta porra, por que, por que você gosta? ah cara, foi até bonito, aquela ali, ter levado os dois juntos, e pá, mas... cadê, bota a cabeça, isso, sobe, mostra a cara ali, isso, puta que pariu, hein, mata mais ninguém, essa porra de ópica, caralho, tem nego na faca, já, se foder, fio, tomar no cu nunca quer, né, ai, ah não, véi, caralho, eu não mato ninguém, essa porra de essa alpe, véi, mato ninguém, que bosta, sim, galera, como eu ia dizendo, eu tô já gravando alguns vídeos, tá, então, quer dizer, eu já tenho um vídeo pra sexta, não é, hoje é quinta, tá, pra quem não sabe, então, eu já tenho um vídeo pra sexta, já tenho um vídeo pra, esse vídeo aqui, eu tô pensando se eu vou lançar ele no sábado ou se no domingo, já tenho um vídeo extra no domingo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e, acabou a fase, eu não matei ninguém, puta que pariu, mas, tem um vídeo domingo, ah, não sei se esse vídeo aqui sai sábado ou domingo, mas, o dia que ele sair, vai sair um extra, ou no sábado ou no domingo também, tô pensando ainda o que é que eu faço, e já tem um vídeo pra segunda, beleza, então, galera, se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se não é inscrito no canal, se inscreve, comenta aqui, se eu tô fazendo alguma coisa errada, tá, toda ideia, positiva é sempre bem-vinda, beleza, valeu, aquele abraço, valeu, e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí